Se de agora a gente não fechar as torneiras, enxugar a máquina, dificilmente os prefeitos vão conseguir fechar as contas. Se eu tiver meu quarto mandato, nos primeiros mandatos não tinha dinheiro, mas também não tinha obrigações. Hoje as prefeituras estão cheias de obrigações e o recurso escasso. Parece exagero, mas não é. Os discursos do Hilário e do Francérgio são um retrato fiel da crise que consome os municípios brasileiros. A principal fonte de recursos de boa parte das cidades secou. Só no primeiro trimestre deste ano, os repasses do FPM caíram 12%. Já os gastos, a saúde consumiu 7% a mais do orçamento municipal. A educação, 6,5% só para arcar com o aumento do piso do magistério. Sem falar na verba extra para combater os surtos de dengue, zika e chikungunha. Os milhares de gestores que estiveram em Brasília esta semana enfrentaram também a crise política. A votação da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado acertou em cheio a marcha dos prefeitos. Nós estamos, assim, sem um horizonte em relação a quem fazer esse diálogo. Mas, mesmo não tendo, nós vamos encaminhar. Ao Senado, ele pediu a votação de um pacto federativo para rever a participação dos municípios. Essa atribuição não é do executivo, essa atribuição é do Congresso, que votou o piso do magistério, sem dizer onde é que está o dinheiro para pagar. Que votou e que votou o aumento real do salário mínimo e não diz onde está o dinheiro para pagar. Então, esse pacto, ele andou para trás, ele andou para frente. Houve, realmente, uma falência do sistema. E não se está se dando conta da necessidade da implementação daquilo que sempre foi reclamado, pedido e reivindicado, que é um verdadeiro, legítimo e justo pacto federativo.